Música Bom dia, eu sou a enfermeira Helga Regina Bresciani vim aqui conversar com vocês sobre o exame físico do adulto antes do exame físico, como todo procedimento, nós temos que fazer a lavagem das mãos O exame físico tem quatro procedimentos essenciais que a gente utiliza no decorrer do exame que é a inspeção, palpação, percussão e a escuta Os quatro procedimentos são contínuos, principalmente a inspeção sempre que nós estivermos fazendo os outros procedimentos nós temos a inspeção como um contínuo O exame físico é céfalo caudal e eu vou demonstrar o exame físico e nós temos detalhado num checklist anexo ao material Nós iniciaremos com o céfalo caudal, couro cabeludo O couro cabeludo a gente vai observar e vai observar se a simetria, o tamanho chama a atenção quando é muito grande ou muito pequeno nós temos uma cabeça na simetria normal observar se tem lesões, se tem algum nódulo para isso a gente vai palpar com as duas mãos a gente palpa para ver se não tem nódulos ou se tem algum ponto dolorido O crânio é muito direcionado a esse mesmo tipo de exame o couro cabeludo O crânio, quando tem alguma massa, algum nódulo muito importante a gente vai perceber na palpação do couro cabeludo A face, a gente também vai olhar a simetria nós temos um rosto cinétrico aqui atentar para a face edemaciada que são muito comuns em pacientes com uso prolongado de corticoides a protusão dos olhos que é bem comum em pacientes com hipertiroidismo entre outros na face, a gente também faz a palpação com dígito pressão pressionando a parte das das fossas nasais principalmente principalmente para sentir o que? Nódulos ou dor que pode ser em pacientes indivíduos que tem dor por causa de uma sinusite os olhos a gente vai ver a simetria o canal lacrimal o canal lacrimal o canal lacrimal é muito relacionado ao ressecamento do globo ocular nesse caso aqui está dentro do normal a conjuntiva a conjuntiva que está relacionado à coloração normal ou então a equiterícia em indivíduos que têm problemas de fígado sempre sempre se vê a conjuntiva e também podemos olhar a pupila a pupila são duas esferas escuras no centro do globo ocular que reage conforme a presença de luz ou não a gente pode utilizar uma lanterna para olhar a pupila ela vai reagir o seu tamanho as pupilas tem o tamanho de 1 milímetro a 8 milímetros nós temos as pupilas normais que é o caso dele de 2 a 3 milímetros que a gente denomina de pupilas isocóricas elas são do mesmo tamanho iguais quando o paciente faz muito uso de berzo diazepínico ela pode estar miótica ou seja, a menor pupila 1 milímetro indivíduo que faz uso de droga pesada ou então está muito estressado chorando a pupila vão estar bem grande dilatada mas todas tem reação fotomotor que a gente verifica com o foco na pupila caso a pupila não tenha reação a gente tem que se preocupar com a amaurose o nariz o nariz também a gente vai ver simetria se tem se ele está dolorido quando a gente palpa tá e com uma espátula a gente vai visualizar para ver se não tem nódulos sujidades secreções indivíduo com sangue no nariz ele pode ter a gente chama de epistache porque é uma área extremamente vascularizada e facilmente sangra indivíduo com hipertensão arterial pode sangrar muito o nariz os lábios também a gente vê simetria se não tem nenhuma uma a a lesão importante tá podemos atentar os lábios leporinos tá que em adulto normalmente são cicatrizes de cirurgias de lábios leporinos e também se não está muito ressecado lábio muito ressecado mucosa muito ressecada até a gente tem que atentar a desidratação ao examinar a boca nós iremos utilizar também uma espátula a gente pede para a pessoa abrir a boca por favor abra a boca e nós temos como a espátula olhar a mucosa a gengiva na gengiva a gente tem que observar se não tem inflamação se não tem retenção os dentes estão todos os dentes presentes se há presença de carne o pálato se está levemente roseado que é a cor normal dele tá e pede para por favor levante a língua a língua levantar assim o dorso da língua ela é enrugada para cima por favor enrugada com várias papilas ela tem essa cor levemente acinzentada e rosa também tá a gente observa se não tem se a língua não está muito seca ou se as papilas não estão inflamadas no abre bem a boca isso lá a gente vê as torcilas no final tá as torcilas e a úvula para ver se não estão inflamadas tá e pessoas com infecção pode estar hiperimeada ou com placas de pulso ele está normal não tem as torcilas dele estão bem normais não estão edemaciada nem hiperimeada após a boca a gente pode se direcionar ao pescoço no pescoço a gente vai fazer a palpação desde atrás da orelha tá né sempre sentindo com os dedos desde atrás da orelha para ver se não tem nenhum nódulo tá se a glândula tireoide não está grande demais e também se não tem presença de linfonódulos essa pessoa não tem linfonódulo nenhum tá no pescoço a gente também pode sentir a carótida com o dedo indicador e o médio a gente sente a carótida da pessoa tá direita e esquerda tá as orelhas também a gente vai olhar simetria se o tamanho está normal tá externamente internamente nós vamos utilizar o otoscópio nós levantaremos a borda da orelha de cima para entrar com o espéculo do otoscópio e lá dentro nós vamos ver o canal aditivo externo e verificar se há presença de cerume secreção que a gente chama otorreia ou sangue otorragia tá também podemos visualizar se há presença de corpos estranhos ou alguns nódulos ou tumorzinhos o exame neurológico ele deve ser feito em pessoas que estão muito sonolenta que tem o histórico de ter batido a cabeça de ter de estar com a pressão muito alta a pessoa que eu estou examinando ele está lúcido orientado então não tem a necessidade do exame neurológico mas se eu fizer o exame neurológico eu tenho que observar três padrões básicos que é a melhor condição verbal dele ocular e estado de consciência se o indivíduo está de olho aberto não há necessidade de olho aberto lúcido conversando obedecendo fazendo todos os comandos não há uma necessidade de um exame mais profundo se não está não se enquadra nessa questão a gente é importante principalmente se ele teve um trauma na cabeça mesmo que leve fazer o exame de Glasgow o Glasgow ele é feito de três padrões principais melhor resposta motora melhor resposta verbal e melhor resposta ocular o protocolo está no checklist o melhor resposta verbal é ele conversar orientadamente dentro do tempo e espaço obedecer todos os comandos e estar de olhos abertos os padrões de glasgo o melhor glasgo é glasgo 15 o pior glasgo é glasgo 3 no caso glasgo 3 o indivíduo estaria em coma também temos que observar se tem alguma reação primitiva ao dar a mão o indivíduo automaticamente ele fecha a mão ele estando lúcido ou não isso é uma reação primitiva desde o recém-nascido a apreensão é feita qual é a importância se o indivíduo está sonolento desorientado e ele fecha ele aperta sua mão você pede para ele soltar a mão solta a mão paciente ilúcido vai obedecer e vai soltar a mão o sinal de Babinski é importante também para fazer o exame de Babinski a gente vai solicitar para a pessoa deitar vamos colocar um travesseiro ele deve ficar deitado em dorsal e com uma caneta pode ser com qualquer objeto pontudo mas com uma caneta a gente vai fazer o estímulo da ponta de trás do pé para frente sempre um movimento só nos dois pés no exame de Babinski normal os dedinhos vão fletir e no anormal eles vão hiperestender é muito importante fazer em pessoas que estão com o estado neurológico um pouco alterado não há necessidade em fazer para todas as pessoas se elas estão lúcidas outra uma prova outra prova importante fazer é a prova funcional dos olhos é a cuidade visual que a gente pode utilizar a escala Disney o cartão de Jäger e a avaliação das cores isto está no checklist que está anexo ao material que vocês irão receber o próximo compartimento corporal a ser feito o exame físico é o tronco a gente solicita a pessoa para tirar a camisa por favor você pode tirar a camisa é muito importante a gente visualizar a pele do indivíduo da pessoa por favor pode deitar intercúlbito dorsal o que nós vamos observar a simetria a simetria da respiração se ele não tem nenhum nódulo nada nenhuma lesão fazendo a palpação sempre fazendo a palpação com os dedos tá no compartimento corporal o tronco é acima da membrana diatragmática então é aqui que a gente vai olhar a gente pode sentir fazer dígito pressão com verificando as costelas os arcos costais a mama do homem também deve ser examinada a gente com a ponta dos dedos a gente examina para ver se não tem nenhum nódulo sempre deve ser feito as duas mamas e apertar o mamilo para ver se não tem secreção sempre a presença de secreção no mamilo do homem ou da mulher que não está grávida é uma chamada a gente tem que se atentar nessa posição nessa posição a gente pode fazer a ausculta cardíaca a ausculta deve ser feita pelo estetoscópio nós vamos auscultar as bulhas cardíacas a pessoa tem primeira e segunda bulha a primeira bulha a gente vai escutar o foco mitral e tricúspide como auscultamos o foco mitral o foco mitral a gente vai localizar no externo no quinto arco costal no quinto arco costal direcionar ao lado do tronco colocar o esteto aqui a gente ausculta o foco mitral o foco tricúspide o foco tricúspide ao lado do externo na fossa chifoide é o foco tricúspide a segunda bolha nós auscultaremos o foco pulmonar e o foco aórtico o foco pulmonar é no segundo arco costal do lado do lado do externo é o foco pulmonar o foco aórtico é no segundo arco costal ao lado do do externo ao lado direito sempre a primeira e a segunda bolha os sons da primeira bolha foco mitral e do foco tricúspide tem que ser semelhante e do foco aórtico com foco pulmonar também é semelhante quando há alterações de som devemos atentar para algum problema cardíaco no tronco ainda mais direcionado as axilas a gente pode pedir para a pessoa vir e do lado chegando as axilas verificar se não há linfonópolos no dorso no dorso nós solicitamos para que a pessoa vire de preferência fique sentado quando virar para cá para nós fazermos também a aututa pulmonar no dorso nós vamos verificar se há lesões se há simetria se há linha da coluna vertebral não tem alterações se não tem elevações de vértebras na região dorsal outra atividade muito importante é a gente fazer a auscuta pulmonar a auscuta pulmonar a gente tem precisa fazer em vários pontos e sempre bilateralmente o pulmão sempre tem que ser auscutado bilateramente nós vamos começar da região superior e sempre a gente vai fazer um zigue-zague no check-list tem o material de imagem que tem exatamente os pontos a ser auscutado expira bem profundo solta os murmúrios que essa pessoa ela tem os murmúrios vesiculares presentes mas quando a pessoa tem algum problema pulmonar a gente pode auscutar os ruídos adventícios os ruídos adventícios está no link que vocês podem acessar e auscutar nós podemos auscutar sibilos roncos estertores criptantes sempre ligado a alguma secreção específica no pulmão os sibilos são muito comuns auscutar indivíduos com doença pulmonar crônica que está com vaso espasmo com a pessoa ainda de costa a gente pode fazer o exame físico da região lombar a região lombar a gente vai palpar fazer extensão se não tem nenhuma lesão nenhum nódulo se a região lombar está reta se não tem desvio tá e a gente pode fazer a percussão do rim tá a percussão do rim a gente pode fazer em forma de soquinho nos dois lados tá ou com a palma reta como se fosse cortar isso é muito importante fazer que com esses procedimentos se o indivíduo tiver alguma dor renal ele vai se manifestar com esse exame físico com a pessoa deitada em decúbito dorsal nós vamos examinar o abdômen o abdômen é o compartimento do corpo abaixo da membrana diafragmática ele pode ser dividido em quatro quadrantes para melhor registrar as intercorrências podemos iniciar palpando palpando do lado esquerdo nós embaixo do último ar postal a gente pode tentar sentir o passo que nesse paciente também a gente não está sentindo porque o passo normal a gente não sente quando a gente consegue sentir é porque ele está maior outra coisa que a gente pode fazer no abdômen deve fazer é a percussão ver como é que está o ar então com a mão o dedo com os dedos palmados a gente vai fazer a percussão para ver se não há alteração de sons normalmente o som normal ele fica maciço a genitália tanto masculina como feminina a gente vai observar se há algum tipo de reclamação na mulher é importante sempre fazer o preventivo de câncer esse não vai ser o foco do nosso assunto que será uma outra web aula na mulher é importante a gente observar pelo os lábios grandes lábios e pequenos lábios o clitóreo e fazer um posicionamento ginecológico para colocar o espéculo e fazer o preventivo de câncer no homem nós vamos observar o pênis se há lesão tumoração prepúrcio se principalmente as pessoas que não fizeram circuncisão e o saco frontal se tem a presença dos dois testículos o tamanho a simetria se há presença de tumoração na região anal hospital nós também podemos observar se há presença de tumoração lesões ou então a presença de hemorroidas continuando nós temos um procedimento muito importante a fazer durante o exame físico que é a verificação dos sinais vitais podemos verificar com o batimento cardíaco como nós vamos sentir sentindo as artérias podemos iniciar com a artéria radial com a artéria radial é importante verificar a radial dos dois lados sempre com a ponta dos dois dedos indicador e o médio e durante um minuto ver quantos batimentos cardíacos o indivíduo tem a pessoa tem normalmente é de 70 a 80 normal também podemos verificar na artéria brachial é bem importante sentir as duas artérias nos membros inferiores não há uma necessidade durante os sinais vitais mas se há uma suspeita de problemas de vascularização dos membros inferiores é importante sentir as artérias poplídea que é atrás do joelho dos dois lados a gente tem que sentir as duas artérias e a pediose sempre quando estamos vendo os sinais vitais outra observação importante é a coloração dos membros e na palpação sentir a temperatura dos membros nós temos também que verificar a temperatura utilizamos um termômetro utiliza-se hoje um termômetro digital o termômetro de mercúrio não é mais preconizado devido a poluição ambiental e dos indivíduos sempre todos os instrumentos eles devem ser feito uma asepsia com algodão e álcool pode ser colocado em qualquer um lado do braço a gente vai acionar se a pessoa tem o seu termômetro individual pode ser feita a verificação de temperatura na boca como é um termômetro que nós fizemos a asepsia com álcool a gente utiliza as axilas durante a verificação da temperatura nós vamos verificar a pressão arterial nós vamos utilizar o espírmulo ladômetro para adulto é importante ver o diâmetro do braço tá sempre próximo à artéria brachial nós vamos colocar e verificar é importante sempre a pressão arterial ser verificada após a pessoa estar bem relaxada nunca na primeiro momento do exame físico quando ele pode estar um pouco estressado ou cansado por ter vindo caminhar com estetoscópios a pressão tá 11 por 7 é considerado dentro dos padrões internacionais até 13 por 8 é considerado dentro dos padrões internacionais como uma pressão arterial normal tá nesse meio tempo do tempo da temperatura do termômetro ele está com 36 graus centígrados o normal é 36 a 37 sempre que há uma temperatura muito baixa abaixo de 36 ou acima de 37 temos que averiguar se há alguma justificativa para essa alteração de temperatura depois do procedimento nós fizemos as sepsias dos instrumentos novamente novamente para guardá-los nos membros a gente precisa observar principalmente a força muscular se não há lesão de pele se não há tumoração que a gente pode sempre ir palpando e na pele em si se há desidratação que a gente vai conseguir observar quando a gente faz uma prega na pele tá o edema com os dois dedos a gente pressiona para ver se há algum tipo de edema no check list tem a observação de da graduação tanto do edema como da 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 hidratação da pele para força muscular eu vou pedir para ele ficar com os braços estendidos assim alguns segundos a pessoa que não tem força muscular ela não consegue se manter com o braço estendido assim por algum tempo tá e pessoas que tiveram histórico de AVC eles normalmente às vezes nem conseguem fazer esse tipo de procedimento tá outra coisa pode baixar por favor outra coisa importante para ele falar que a questão do equilíbrio é ele com a digital né tocar todas as pontas dos dedos rapidamente por favor toque todas as pontas dos dedos rapidamente as duas mãos por favor esse é um procedimento importante para ver se não há problemas no equilíbrio da pessoa ele ficando em pé por favor ficando em pé tá a gente vai pedir para ele levantar de novo os dois braços e observar se há simetria nos dois braços e nos dois pés junta os dois pés principalmente como é que fica a simetria do pé para observar o equilíbrio a gente vai pedir para a pessoa caminhar e voltar em linha reta por favor caminhe sempre observar se o pé vem um atrás do outro equilibrado da mente muito bem podemos ver que essa pessoa não tem problema de equilíbrio e para finalizar o teste do equilíbrio a gente vai pedir para ele sentar novamente cruzar a perna e nesse cruzamento de perna com esse calcanhar ele colocar o calcanhar no outro calcanhar não isso 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 tá isso é uma forma de ver a simetria da perna então nos membros principalmente nos membros inferiores é importante a gente observar elasticidade paralisia se tem alguma tumoração e se não há presença de varizes principalmente se a pessoa tem queixa constante de dor nos membros inferiores maiores detalhes sobre exames físicos e dúvidas nós temos um check list que vai anexo ao material que vocês receberão de dar para a tchau 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 Obrigado.